Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Desde o ano passado, 2020, nós estamos lutando pela suspensão do pagamento dos empréstimos consignados através do PL 1328-2020, já aprovado no Senado Federal e que encontra-se há mais ou menos dez meses na Câmara dos Deputados, esperando ser pautado. Agora vejam esta notícia. Presidente Jair Bolsonaro suspende dívidas dos clubes de futebol durante a pandemia. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Para nós, aposentados e pensionistas, é insegurança jurídica. STF já barrou, desembargador já deu decisão contra tudo isso. Porém, quando é para clubes de futebol, para dívidas do agronegócio, para contratos do BNDES, não se fala nessa insegurança jurídica. Vamos entender a matéria. Presidente da República assina pela paralisação do projeto que parcela os atrasos fiscais das equipes brasileiras. Presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou na última quinta-feira, ou seja, ontem, dia 29 de abril, a determinação de suspensão do pagamento das parcelas do Profute, durante a pandemia de Covid-19. O presidente já havia vetado um desses artigos e ontem ele assinou por essa suspensão. A lei, responsável por ajustar as finanças dos clubes nacionais, conta com o acerto das dívidas, que não será obrigatório o pagamento nos próximos meses. Em janeiro, como falamos, a iniciativa havia sido vetada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O que nós perguntamos é, e sobre a insegurança jurídica? Nesse caso, o futebol do Brasil, para o governo, é muito mais importante do que aposentados e pensionistas do INSS. A cerca de cinco meses, ou seja, no início deste ano de 2021, o governo havia vetado o artigo da lei 14.117, ao alegar, vejam bem, ao alegar que existe contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. O Congresso Nacional chegou a derrubar o veto em abril, decretando a suspensão do projeto. Então, há inconstitucionalidade quando é para aposentados e pensionistas do INSS. E não há essa inconstitucionalidade com respeito aos clubes de futebol. Agora vejam o período que essas dívidas serão suspensas. Vale ressaltar que a medida cabe pelos meses entre março e dezembro de 2020, quando os clubes bancaram as dívidas, embora o Brasil estivesse em período de calamidade pública. As parcelas serão acrescentadas aos anos de pagamentos, bem parecido com o que aposentados e pensionistas pedem sobre a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. Neste caso, para os times de futebol, é de março a dezembro. Vejam que dá 10 meses de suspensão. A nossa suspensão, a que queríamos, são apenas 4 meses, 120 dias. E é inconstitucional, de acordo com como já foi dito pelo governo, pelo STF, e também dá insegurança jurídica. Nada disso dá para os times de futebol. Então a gente não pode se calar, não tem como se calar, quando o aposentado e pensionista deste país, que ajudou a erguer este país, é jogado para escanteio, falando sobre futebol. Somos jogados para escanteio, nem para o banco de reservas. Somos jogados para escanteio, sem ter direito a cobrar o tiro de canto. Então aí está, pessoal. Porque existem dois pesos e duas medidas. Quando é para aposentado, é insegurança jurídica, é inconstitucional. Quando é para times de futebol, para BNDES, para o agronegócio, isto não acontece. O próprio governo havia dito que era inconstitucional. Isso há poucos dias. E agora já é constitucional. Não entendemos. Gostaríamos de saber se alguém vai entrar na justiça dizendo que é inconstitucional e barrando tudo isso. Porque para nós aposentados entraram na justiça. O Banco Central entrou na justiça pedindo que fosse inconstitucional, que dava insegurança jurídica. E todos os estados da federação que fizeram leis estaduais para suspender o pagamento dos consignados, o STF, a nossa corte máxima, barrou, travou, não deixou que isso acontecesse e disse mais. É prerrogativa da União. A decisão anterior, em janeiro, visava seguir um conselho dos Ministérios da Economia e da Cidadania, além de contar com o parecer favorável da Advocacia Geral da União. De acordo com o portal UOL, tantos senadores como deputados receberam pressão dos clubes para encaminhar a suspensão. Ainda segundo o portal UOL, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, havia dito para representantes dos clubes que também desejava a suspensão dos pagamentos. Em março, o governo ainda havia decretado a prorrogação das parcelas em cinco meses. E agora, o político promulgou que os clubes não precisam recolher o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, além de contribuições previdenciárias durante a calamidade pública e por 180 dias após ela acabar. Nesta foto, os senhores estão vendo Rogério Caboclo e Jair Bolsonaro posaram juntos em evento da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então, aí está pessoal, é por isso que não podemos nos calar. Estamos lutando pelo PL 1328 já há bastante tempo. O PL 1328 saiu aprovado do Senado Federal. Chegou na Câmara dos Deputados, está lá há mais ou menos dez meses. Muitos dizem que não passa. O pessoal não da bola de futebol, o pessoal da bola de cristal diz que não passa. Mas as dívidas dos times de futebol passam. Presidente Jair Bolsonaro suspende dívidas dos clubes de futebol durante a pandemia. Presidente da República assina pela paralisação do projeto que parcela os atrasos fiscais das equipes brasileiras. Para o aposentado é inconstitucional, dá insegurança jurídica. Mas para os times de futebol isso também não acontece. São dois pesos e duas medidas. O aposentado e pensionista do nosso país é tratado como cidadão de quinta categoria. Vejam que fica atrás até de times de futebol que tem as suas regalias. Mas uma dívida não pode ser suspensa por quatro meses porque dá insegurança jurídica. Para o BNDES não dá. Para o agronegócio não dá. Para os clubes de futebol não dá. Mas dá para aposentados e pensionistas do INSS. No nosso caso é inconstitucional. Nos outros casos não é. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, dia 1º de maio de 2021. Dia internacional do trabalho. Muito obrigado a todos. O que é a fonte de futebol? �. O que é o bim? Começam os meus programas lá. E aí? Vamos lá?